Fala aí galera, beleza? Olha só, deixa eu compartilhar aqui um bastidor com você, tô liberando um vídeo, você provavelmente deve estar vendo o link já aqui na descrição da página que tem esse vídeo, eu espero que já tenha sido liberado na hora que eu terminar aqui, se você tá vendo pelo IGTV, vou deixar registrado aqui também na live pra depois você mandar mensagem em box e pegar o link com a equipe, o vídeo também vai ser enviado por e-mail, daqui a pouquinho já tá tudo programado, a gente tá só esperando o vídeo ficar no ponto pra liberar pra vocês. Eu fiz uma postagem agora falando o seguinte, olha, provavelmente uma das melhores aulas que eu fiz sobre o assunto copywriting e eu sei que pode parecer um pouco exagerado, né? Nossa, uma das melhores aulas? Eu vou falar que sim, uma das melhores aulas que tem coisa muito importante, depois de acompanhar muitas pessoas, depois de formar muitas pessoas dentro do assunto de copy, você começa a entender os padrões, você começa a entender qual que sempre é a maior falha das pessoas ou qual que sempre é o maior erro, vamos colocar, assim, daquela copy não ficar tão boa assim. Uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia é ler cartas de venas e eu encontro os padrões na cartas de venas e eu consigo identificar o que eu faria no lugar da pessoa, o que que eu mudaria naquele contexto específico. É isso que eu quero explicar pra vocês um pouco desses bastidores do que eu tô colocando aqui. Olha o Chico aqui na área, e aí Chico, beleza? O Fred também tá aqui na área, Barriga sequinha tá aqui marcando presença, Regina tá aqui, Sevens, Rosane, galera tá marcando presença aqui, show de bola. Então vamos lá, deixa eu explicar pra vocês um pouquinho dos bastidores dessa aula e o que que eu explico lá. Já vou dar um grande overview lá, vocês vão ver os exemplos, porque os exemplos vocês vão... Assim ó, eu não quero parecer exagerado, mas como eu queria que há quatro anos alguém tivesse gravado um vídeo como esse que eu gravei hoje pra vocês, porque isso economiza muito tempo de escrita, muito tempo de escrita. Vocês vão entender. O que que as pessoas mais se preocupam hoje na hora de escrever uma carta de venas? As palavras. As palavras. Será que as minhas palavras... Será que as palavras que eu estou usando são boas? Será que a mensagem tá clara? Será que a minha copy tá persuasiva? Será que aquilo que eu estou apresentando está interessante? Mas tem duas coisas que eu quero que vocês se concentrem, que é o que eu explico nesse vídeo. Que é o que eu falo. Além das palavras, existem dois elementos, que é o elemento do tom que você vai usar e o elemento do estilo da escrita que você vai seguir. E eu falo lá de quatro elementos, ou quatro tipos de copy que você pode trabalhar. Eu falo do primeiro elemento, que é o elemento do... Eu te desafio. É como se fosse assim ó, eu duvido você ter resultado sem colocar essa técnica em prática. Então é um tom um pouco mais agressivo. É um tom um pouco mais de confronto. De você falar o seguinte ó, eu tenho uma estratégia agora que se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que você nunca viu nada igual. Esse é um tom. Um estilo que você pode seguir. Tem um outro tom que é o tom do... Eu não queria contar, mas eu vou contar pra você. Que já é uma linguagem diferente. Olha, eu vou te contar uma estratégia agora. Eu não sei se você vai colocar em prática. Eu não sei se você vai me escutar. Mas eu me senti na obrigação de compartilhar um pouco esses bastidores com você. Eu vou fazer isso agora. Então tá aqui. Vou compartilhar. Se você usar beleza, você vai ter resultado. Se você não quiser acreditar, tudo bem. É um estilo um pouco mais desapegado. É assim, sem uma intenção de pessoa disso, sem intenção de nada. É seguro naquilo que você tá apresentando. Que você sabe que vai ter resultado. É como se fosse assim. Olha, os meus amigos me encheram muito o saco pra contar como é que eu faço isso. E eu vou contar. Se você quiser usar beleza, se você não quiser usar... Ok. Vocês estão percebendo, gente, que eu tô usando tons diferentes? Pra falar a mesma coisa? Eu tô usando tons diferentes pra dar a linha. E o que eu mostro lá no vídeo é que lá no comecinho das minhas cartas de vendas, eu coloco uma cola pra mim. E essa cola, obviamente, serve pro leitor pra nortear. Mas é pra que eu possa saber qual estilo, qual tom eu estou usando. E eu fiz uma analogia no vídeo falando sobre música. Quem toca algum instrumento, quem entende um pouco de música, sabe... Ah, vamos tocar a música, vamos seguir dó maior. Vamos seguir na escala de dó maior. Dependendo da nota que você define, dependendo do tom que você vai trabalhar, você vai seguir aquela escala. E uma das coisas que as pessoas mais erram na hora de escrever uma carta de vendas, é que eles erram no tom. E errar no tom impacta toda a tua carta de vendas. E eu falo lá sobre quatro tons diferentes. Existem mais de cinquenta tons que você pode usar. Existem quatro que eu compartilhei lá. Existem cinquenta. Mas eu coloquei quatro lá pra vocês. E esse tom define a linha do que você vai mostrar. Por exemplo, eu coloco lá o tom do tipo que é... Eu vou te contar um segredo. O segredo, ele é diferente do... Eu não queria contar isso, mas eu vou contar. O segredo é quando você vai contar algo pra pessoa. Eu falo assim, olha... Tem uma headline lá que eu uso assim, olha... Quando eu descobri isso em junho de dois mil e quinze, a minha vontade foi de esconder isso de todo mundo. E foi isso que eu fiz. Até agora. Então, olha essa headline. Depois que eu descobri isso em junho de dois mil e quinze, a minha vontade foi de esconder isso de todo mundo. E foi o que eu fiz. Até agora. Então, isso dá o tom da minha carta de vendas. Dá um tom de segredo. Olha, eu vou te contar agora algo que eu descobri faz muitos anos. E eu já venho tendo sucesso com isso há muito tempo. E eu vim escondendo isso. Eu não queria compartilhar. Mas depois de... Aí tem um ponto de virada. Tantas pessoas cometendo esses erros, eu senti que era o momento de tentar ajudar algumas pessoas. Você não é obrigada. Entende, ó... O poder do tom que você vai usar. A abordagem que você vai utilizar. E uma das coisas que as pessoas mais erram hoje é que elas acertam na palavra. Elas acertam na headline. Elas acertam na mensagem. Elas acertam na promessa. Mas elas erram na hora do tom. Elas escolhem um tom errado pra seguir. E acertar o tom da tua cópia é uma das coisas mais importantes que vocês precisam fazer. E nesse vídeo, que daqui a pouco vai ser liberado, eu falo sobre isso. Eu vou abrindo as minhas cartas de vendas e eu vou mostrando. Olha o tom que eu usei aqui. Olha o tom que eu usei aqui. Olha o tom que eu usei aqui. Então eu quero que vocês não cometam o erro de começarem a escrever uma carta de vendas pensando só em estrutura. Pensando só em headlines. Pensando só em promessas. Eu vou contar uma coisa engraçada aqui pra vocês. Imagina só. Ó, o meu nome é Nathanael. Lá em casa, minha mãe me chamava de Nael. Minha família, meus irmãos e tudo mais. Todo mundo me chamava de Nael. As pessoas mais próximas. Imagina o seguinte. A minha mãe tá na cozinha e eu tava na sala. Nael, meu filho, vem aqui. Beleza. Tô indo, mãe. Nathanael, vem aqui agora. E aí? O que é que vai acontecer? A gente já entende o tom. E isso pode ser expressado na tua carta de vendas. Dá pra sentir na maneira como a pessoa fala, no tom que a pessoa usa, o que ela tá querendo dizer ou pra onde ela vai me levar. Eu comecei essa live e eu postei no meu Instagram e falo o seguinte, olha. Eu acho que eu gravei uma das melhores aulas que eu já fiz sobre copy. Então, quando eu uso esse tom, eu estou usando um tom e falo o seguinte. Nossa, cara. Que aula que eu gravei. Cara, que assunto top. Eu acabei de falar agora há pouco, no começo dessa live, dizendo o seguinte, olha. como eu queria que há quatro anos alguém tivesse gravado um vídeo como esse que eu gravei agora, porque como isso teria economizado tempo pra mim. Então, percebe o tom que eu usei? Não somente as palavras, mas o tom, a maneira como eu falo, o que eu quero dizer. Então, eu tô aqui, é óbvio que tudo que eu ensino pra vocês, eu estou usando aqui com vocês o tempo todo. Só que é quase como se fosse o Mr. M, né? No caso, é o Mr. N de Nathanael. Eu tô mostrando os bastidores pra vocês. Mas, coloquem isso como algo pra vocês estudarem fortemente. Começar a identificar o tom. Dependendo do tom que a pessoa conversa com você, você é despertado um determinado sentimento. Dependendo da estrutura, da combinação, tom, mais escrita, mais promessa, dá um efeito diferente. Então, às vezes, o que mais acontece com vocês na hora de escrever uma carta de vendas, é que vocês estão desconectados com todas as partes. Quando eu falo desconectado, é o seguinte, você tá pensando muito, ah, essa promessa tá boa, essa headline é boa, e você não pensa, peraí, com quem eu tô falando? Que tom eu quero usar pra essa pessoa? Se eu estivesse olho no olho, conversando com essa pessoa agora, que tom eu usaria pra falar disso? Às vezes, tem pessoas que escrevem uma carta de vendas e falam, nossa, essa carta de vendas tá muito pesada, vai vender pra caramba. E, pelo contrário, a pessoa ignora tua mensagem, porque o tom foi errado. Existem cartas de vendas que soam agressivas. Existem abordagens que soam agressivas. Então, você tem que entender o tom, a maneira como você vai falar. Isso precisa ser expressado na sua carta de vendas. Porque, dependendo do tom que você usa, você aproxima, você afasta as pessoas. Imagina que alguém chega pra você e fala o seguinte, Oi, David. Oi, Joel. Oi, Max. Oi, Igor. Eu corro o risco de ser um pouco inconveniente no que eu vou falar agora, no que eu vou te perguntar, mas eu preciso fazer essa pergunta pra que eu possa tentar te ajudar. Como é que tá o seu resultado hoje? Como é que tá o resultado da tua empresa hoje? Você tá feliz, realmente, com o que você tá falando? Você não precisa me responder. Se eu estiver sendo invasivo, me desculpa. Não é a minha intenção. Mas eu só queria realmente saber. Como que tá a sua empresa hoje? Você tá conseguindo ter resultados? Você tá tendo bons resultados? Se você não está tendo bons resultados, eu vou te apresentar agora o que funcionou pra mim. Eu não estou dizendo que necessariamente vai funcionar pra você. Mas eu só me sinto na obrigação de, pelo menos, compartilhar um pouco do que funcionou no meu caso pra você tentar fazer. Só isso. Então, vocês estão percebendo, ó, os bastidores? Vocês estão percebendo os elementos da estrutura que você tá trabalhando? Ó, o Léo falou. Ah, eu tô vendo... Eu recebo muitas desconexas que impedem eu seguir os passos. É isso aí. Fala, Joel. Beleza, cara? Então, o ponto é... O vídeo que eu liberei agora falando sobre copy tem esses três estilos. Quatro estilos, né? Mas existem mais de cinquenta abordagens. O que eu quero que vocês precisem... Que vocês prestem muita atenção é exatamente na escolha do tom da carta de vendas que vocês vão escrever. Eu tenho dez modelos de carta de vendas que eu coloquei das lições que eu fiz recentemente e cada um segue um estilo diferente. Segue um tom diferente. E como esse exemplo que eu tava dando agora uma coisa é você criar uma carta de vendas e você começar a falar o seguinte. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma carta de vendas que é do mestre da monetização. A promessa do mestre da monetização é assim, ó. Como que você gera sete dias de lucro todas as semanas durante o ano? Ó, ó. Eu já tô mudando meu tom, ó. Presta atenção. Eu já tô mudando meu tom. Por quê? É uma headline de promessa forte que eu tenho que ter convicção do que eu tô falando. Então eu falo como é que você gera sete dias de lucro todas as semanas durante o ano? E eu vou pro forte. Eu falo assim, ó. O que eu vou te mostrar agora nos próximos trinta segundos vai mudar completamente a maneira que você enxerga campanhas semanais. E o que eu vou te colocar agora que eu vou te apresentar se você colocar em prática já nos próximos sete dias talvez você tenha o maior pico de vendas que a sua empresa já viu. Bom, o tempo tá passando. Dá uma olhada nessa imagem agora. Pá! Olha essa imagem. Nessa imagem aqui olha esse gráfico. Sabe o que é esse gráfico? É a técnica que eu uso. Ó, olha o tom como ele é mais agressivo como ele é mais forte como ele é mais agressivo. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Então existem algumas cartas de vendas que você vai seguir por um tom. Existem outras cartas de vendas que você segue por um tom diferente. Depende muito do nível de consciência. Depende muito das fases que a pessoa está com relação àquele problema. Depende muito, inclusive, se você vai atuar com cérebro reptiliano, sistema límbico ou neocórtex. Quando você vai conversar com uma pessoa a nível neocórtex você tem que ter uma abordagem diferente. Quando é sistema límbico é outra abordagem. Quando é cérebro reptiliano é uma outra abordagem. E o que eu falo é muitas vezes na grande maioria dos casos o problema das pessoas é que eles estão com a mensagem certa no tom errado falando com a parte da mente errada. E aí quando tem dois elementos que não se combinam aí que trava. Então se eu estou é o que eu sempre falo se você está conversando com uma pessoa que a pessoa fala assim para vocês olha eu estou muito em dúvida se esse é o melhor momento para eu comprar o seu produto se você tentar responder a nível neocórtex dificilmente você vai conseguir porque o neocórtex ele só processa os dados ele fica processando ele fica buscando mais informações então você tem que tirar essa pessoa do neocórtex e levar ela para o límbico. Como que você leva para o límbico? Olha honestamente olha o tom você está falando com a pessoa neocórtex você não pode chegar para a pessoa neocórtex e dar um argumento fraco porque o neocórtex ele analisa dados só que você pode levar a sentimento porque o neocórtex fica perdido o neocórtex não analisa sentimentos então quando você chega para uma pessoa que ela quer uma resposta técnica Nathanael me fale 10 razões pelas quais eu deveria 10 razões pelas quais eu deveria comprar o seu produto hoje ó é uma pergunta neocórtex ah tá bom razão número 1 se eu for dar as 10 razões para essa pessoa ela pode pegar uma dessas razões e questionar e argumentar ah mas isso eu não concordo então você tem que dizer isso então você não pode responder o neocórtex ou o neocórtex você tem que ir para o límbico então eu falo o seguinte olha honestamente eu poderia até listar talvez 50 razões 100 razões 200 razões mas seriam as minhas razões você precisa encontrar as suas razões oi Elisa tudo bom beijão você precisa encontrar as suas razões você precisa entender porque serve para você mas eu não sei você que vai saber mas deixa eu falar um pouco sobre o mercado estou levando para o límbico contexto comunidade existe hoje um movimento no mercado de pessoas que já tomaram essa decisão que você ainda não tomou e elas estão tendo bons resultados partindo desse princípio existem pessoas que estão tendo bons resultados e outras não quando eu analiso as pessoas que estão tendo bons resultados o que está acontecendo eu vejo que elas tomaram essa decisão então eu começo a levar ela para o comparativo e saio do individual porque o neocórtex é individual o sistema límbico ele é social o reptiliano ele é de sobrevivência vocês percebem gente como dependendo do que você vai falar com quem você está falando existe uma lógica completamente diferente que vocês precisam seguir e é esse nível de copy que vocês precisam perseguir tem que sair gente dessa linha só das palavras da headline matadora as vezes eu vejo assim 10 headlines matadoras sabe o que vai matar essa headline as tuas vendas a conexão com o teu público você tem que entender que o ser humano ele não é um robô cada indivíduo ou cada contexto cada momento da vida da pessoa envolve um sentimento diferente envolve uma habilidade sua como um copywriter de identificar qual é o melhor qual o melhor estilo qual o melhor tom qual a melhor maneira de conversar com aquela pessoa sobre aquele problema se você está falando de um problema sensível se você está falando de um problema que irrita a pessoa tudo isso tem uma técnica diferente bom mas eu queria só dar essa essa visão geral eu acho que o vídeo já terminou de renderizar vou lá conferir se o vídeo já terminou de renderizar se ele tiver terminado de renderizar vocês já podem mandar uma mensagem em box que falam assim ó eu estava assistindo a live do Nathanael e eu via eu via ele falando desse vídeo eu quero assistir o vídeo quando for no IGTV você vai ver que ele já pode ser que já esteja no link na descrição é um vídeo que tem 24 minutos e eu falo 24 minutos onde eu abro explico ali 3, 4 slides depois eu vou abrindo as minhas cartas de vendas e eu vou te explicando no final desse vídeo gente eu falo sobre o meu acervo vai matar suas vendas eu falo sobre um acervo pessoal eu tenho um acervo das minhas abordagens são mais ou menos 50 abordagens então quando eu vou lá e eu pego essas minhas abordagens é o que define o meu tom então por exemplo eu vou escrever uma carta de vendas para falar de produto digital que tom vou usar vou usar o tom segredo então tem um tom segredo tem um tom novidade tem um tom de eu não queria compartilhar isso mas eu vou compartilhar tem um tom do cara eu te desafio a fazer isso e você não tem resultado tem mais de 50 abordagens que você pode utilizar na tua carta de vendas qual que é a vantagem de você ter essas abordagens que você vai olhar sabe quando você vai para o cara o que e você vai escolher uma música que você fala essa música eu sei cantar essa música é legal deixa eu experimentar isso aqui coisas que se fiquem mais confortáveis para o teu estilo o que acontece com muitos de vocês é que quando vocês vão escrever uma carta de vendas vocês vão procurar referências ah deixa eu tentar adaptar essa carta de vendas e não é uma carta de vendas que tem o teu estilo de comunicação não é você falando fica parecendo outra pessoa falando com essa lista mais extensa de abordagem você olha e fala hum essa é uma maneira que eu me comunicaria com as pessoas poxa Nathanael é desse jeito que eu falo com os meus alunos nossa Nathanael é exatamente assim que eu falo então você vai pegar essa abordagem e você vai começar a usar isso como uma estrutura para você seguir então o meu papel que é o que eu faço na formação de copywriters eu identifico o seguinte qual que é o teu estilo como é que você fala como é que você se comunica e eu pego a maneira como você se comunica e eu levo você para o teu estilo porque como eu falei se não é a tua maneira de falar a tua carta de vendas não vai ficar boa a tua carta de vendas não vai funcionar então eu preciso entender tá como é que você fala como é que você se comunica qual que é o teu estilo de escrita como que você conversa com os teus clientes como que é você no teu comunicar como é que você conversa com as pessoas com base nisso beleza então você vai seguir essa linha é quase que desenhado para você mas obviamente eu só consigo fazer isso com um grupo menor de pessoas por isso que a formação de copywriters ela é mais seleta então o que foi que eu fiz nesse vídeo no final do vídeo eu falo dessas abordagens eu falo desse bônus então eu falo que quem fizer a inscrição na formação de copywriters pelos próximos dias eu estou colocando hoje de sábado eu vou colocar mais ou menos até segunda-feira você passar o final de semana estudando refletindo analisando nos próximos dias além da formação de copywriters todos os bônus que envolvem vai levar esse acervo também e vai ter a oportunidade de participar da aula que na aula ao vivo como que vai funcionar essa série de aulas ao vivo você vai chegar você vai falar sobre você você vai se apresentar apresentar a tua empresa eu vou pedir para você me vender o teu produto eu vou ouvir como é que você vende qual maneira que você fala e eu vou ler tua carta de vendas e eu vou procurar uma conexão entre a tua carta de vendas e a maneira como você vende e você fala e eu pessoalmente vou sugerir um tom para você olha eu mudaria esse tom eu eu estava conversando com um aluno nesses dias e ele me mostrou a carta de vendas dele e estava um tom muito 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 agressivo ele praticamente apontava olha se você não está tendo resultados provavelmente você está fazendo isso 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 é um negócio muito agressivo e eu falei cara você pode ser agressivo daqui para cá mas começa mais light começa mais de boa então aí eu coloquei três frases para ele a mensagem dele estava agressiva o tom dele estava agressivo e aí eu coloquei alguns textos antes eu coloquei o seguinte olha o que eu vou te explicar agora nas próximas linhas pode parecer muito agressivo porque é pode parecer que eu estou sendo arrogante o que não é mas eu não encontrei outra maneira eu tentei eu comecei a escrever esse texto eu apaguei eu gravava um vídeo eu deletava eu tentei encontrar outra maneira de passar esse recado para você mas nenhuma eu gostava porque para falar desse problema não tem outro sentimento a não ser raiva eu fico bravo com esse assunto eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo com isso então assim ó me perdoe mas nesse texto eu vou ser muito agressivo não é com você é com esse problema que eu quero te ajudar a resolver então se em algum momento você sentir que eu estou sendo arrogante agressivo eu vou correr esse risco mas eu não posso falar de outra maneira de um problema que me irrita tanto então vamos lá aqui está o que eu tenho para dizer para você e aí começa a carta de vendas dele eu só fiz uma introdução para a carta de vendas dele porque estava muito agressivo sem um contexto então eu mudei o tom dei uma amaciada e vai cara arrebenta manda ver e às vezes falta um pouco de agressividade na carta de vendas está muito ah legal muito bacana muito bom eu falo vem cá coloca um pouquinho de agressividade aqui coloca um pouquinho de elemento aqui está faltando urgência então coloca um pouquinho de urgência aqui está faltando um pouquinho de elemento de segredo coloca aqui então eu leio a carta de vendas eu faço uma análise e eu falo está faltando isso coloca isso o tom aqui você não fala assim você é engraçado coloca um pouco de humor brinca um pouco você é mais séria coloca um pouco dessa personalidade então eu meio que vou juntando as peças adaptando e colocando isso por isso que eu falei só dá para fazer isso com um grupo mais seleto com a formação por isso que a formação ela tem um valor mais elevado que se você for fazer as contas na ponta do lápis não é um valor tão elevado assim inclusive eu coloco lá o valor dividido por dia mas vocês entendem gente como carta de vendas é um assunto muito mais complexo do que parece e ao mesmo tempo é muito mais simples do que parece as pessoas tratam o copy a copy o mundo do copywriting como se fosse sabe como se fosse magia é um negócio assim que os copywriters se reúnem para vamos colocar essa pitada aqui no caldeiro parece uns bruxos aquela coisa e não é quando eu me reúno com outros copywriters o que a gente conversa sabe o que a gente conversa nos bastidores é isso cara deixa eu ler tua cópia não está muito boa parece que a gente está discutindo por isso que eu usei o exemplo da música eu me sinto como se eu tivesse reunido com outros músicos deixa eu ouvir tua música canta aí ó cara faz isso muda isso aqui coloca isso aqui em prática mas você precisa e aí é o que eu falo é muito mais fácil vocês partirem de uma base de terem um feedback por isso que pra mim eu analiso tanto que copy é muito feedback eu consigo fazer uma pessoa avançar muito, muito, muito rápido lendo a carta de vendas que ela já fez do que simplesmente dando aula por isso que na formação de copywriters eu faço tanto foco nas lives na conversa porque uma conversa que eu tenho com você uma carta de vendas que eu leio sua me diz muita coisa então eu falo ó você usa isso aqui diferente vai pra essa linha faz esse tom segue nessa abordagem é individual não dá tem muita gente que pega as minhas cartas de vendas e faz tal qual tira Nathanael e coloca lá João as vezes a pessoa tem até o mesmo sobrenome é Oliveira então tira Nathanael Oliveira e coloca João Oliveira tira minha foto e coloca sua foto e vai seguindo quase do mesmo jeito vai funcionar vai funcionar porque tem uma estrutura tem uma lógica tem uma ciência ali por trás mas funcionar muito melhor se adaptasse pro teu contexto pra maneira como você fala tá bom beleza galera então vou ficando por aqui sou o Daniel depois começamos a seguir você melhoramos muito show de bola cara obrigado essa é a primeira vez que eu entendo a diferença entre as partes do cérebro no meu livro Não Me Faça Dormir eu falo muito sobre isso cérebro reptiliano sistema límbico neocórtex reptiliano instinto de sobrevivência é o teu instinto é o cérebro de instinto é ação-reação sistema límbico ele é mais emocional ele vai ver a questão do contexto como um todo social isso é bom isso não é legal isso faz sentido isso não faz que eu faça e o neocórtex ele é racional ele analisa ele processa os dados ele trabalha as informações tá você é top está de parabéns você é honesto e verdadeiro suas estratégias são assertivas e corretas sua transparência te define parabéns obrigado cara fique feliz PNL purinha é legal que muita gente de PNL me acompanha e assim eu conheço PNL tem coisas que eu já li sobre PNL mas eu não sou um especialista em PNL uma expert em PNL de conhecer todas as técnicas então muitas vezes eu estou aqui fazendo uma carta de vendas ou faço um stories e aí vem alguém de PNL e fala assim cara você está usando PNL certinho eu falei é? onde? me conta não cara nessa parte aqui você está usando PNL você fez uma pergunta assim você fez isso eu fico feliz que eu esteja usando de uma maneira que vocês gostem que tecnicamente seja certo mas no final das contas como eu falei é copy eu estudo muito copy psicologia mas no final das contas gente no final das contas eu sei que vai aparecer muito clichê o que eu vou falar agora muito talvez até utópico mas no final das contas um bom copywriter é aquele que senta e ele pensa cara eu vou escrever um texto pra que pode ajudar a vida de uma pessoa como que eu falarei com uma pessoa? então a pessoa que aprende é colocar emoção aprende a escrever com coração isso é o copywriter então eu de verdade quando eu vou gravar uma aula pra vocês pra eu entrar num estado de escrita bom eu começo a pensar poxa imagina só um pai de família hoje que está com dificuldade nas vendas ele aprende a escrever melhor ele vai vender mais ele vai proporcionar mais conforto pra família dele ele vai poder viajar mais às vezes comprar uma casa melhor ter uma vida melhor com esse conhecimento esse conhecimento pode mudar a vida dele poxa aqui tem sabe às vezes uma mulher que está ali começando a empresa dela tendo os primeiros resultados ela vai aprender essa estratégia ela vai começar a vender eu começo a pensar como isso pode mudar pra eu entrar no estado e aí eu começo a pensar beleza agora eu vou conversar com essa pessoa então tem tem que ter esse feeling tem que ter essa parte do sentimento também pra conversar com essas pessoas vale a pena essa formação participar da primeira imersão e hoje a cada aula o Nato vem te surpreendendo a cada feedback dele nos economiza muito tempo show de bola qual livro você fala sobre isso não me faça dormir tá na Amazon tá meu livro Deus abençoe muito obrigado pelas dicas Nathanael você é top demais beijo mano eu escrevi pensando em persuasão sempre já é copy né usando gatilhos então cara o que eu falo as pessoas ficaram muito ligadas nos gatilhos mentais o que não é coisa ruim porque já é uma maneira inteligente você escrever aplicando gatilhos mentais mas é o que eu falo no meu livro gatilho mental nenhum funciona sem você ter atenção e confiança das pessoas e pra você ter atenção e confiança você conversa com o cérebro reptiliano então você tem que falar primeiro com o cérebro reptiliano é o cérebro reptiliano que te dá autorização pra conversar com o sistema límbico e com o neocórtex sem esses dois ninguém vai comprar então gatilho nenhum funciona sem a pessoa prestar atenção por exemplo gatilho mental da reciprocidade certo você recebe algo de alguém e você se sente num desejo de retribuir agora imagine que alguém te oferece alguma coisa e você fala não obrigado quero não tem reciprocidade aí não porque você não teve atenção e quem dá atenção é o cérebro reptiliano por isso que o cérebro reptiliano é o mais importante na formação de copywriters tem um modo só como ativar o cérebro reptiliano porque ele é o mais importante tá bom um dinossauro do marketing tá me chamando de velho cara precisamos urgente de copy então manda manda uma mensagem pra equipe conversa pra conhecer a formação de copywriters a formação de copywriters gente o valor é de 5 mil reais é a nossa formação de um valor mais alto alguns de vocês falam poxa Natal meu sonho eu queria muito fazer a formação mas eu não posso a gente tem 3 níveis 3 níveis pra que você possa aprender copy comigo o primeiro nível é a certificação copywriter que é um nível mais básico uma copy mais técnica é mil reais tá com a promoção por 500 reais então você pode começar por 500 reais dividido em 12 vezes o segundo nível é uma copy mais sofisticada que é na base das lições é o copywriter 10x o valor é de 4 mil e tá por promoção de mil reais e o último nível pra quem quer se formar se especializar ter um certificado de copywriter receber indicações de clientes pra escrever carta de vendas e pra esse nível de formação ultra mega blaster é a formação de copywriter o valor é de 5 mil então tem o iniciante intermediário e o avançado iniciante 500 reais intermediário mil reais avançado 5 mil reais então tem esses 3 níveis pra você avançar e fica muito acessível ah Natal eu não posso investir 5 mil reais mas 500 reais talvez você possa parcelar em 12 vezes ficam essas opções tá iniciante intermediário avançado certificação copywriter o que que tem de certificação copywriter eu ensino a fazer uma copy pra um webinar pra um mini treinamento pra uma live uma carta de vendas mais simples mais técnica e tal copywriter 10x são lições é um texto com storytelling é um texto mais sofisticado é uma série de 4 ou 5 lições é uma copy mais sofisticada e a formação de copywriters é tudo isso que eu tô falando agora pra vocês é cérebro repetiliano sistema límbico é você entender de tom é você entender de abordagem é você entender da persuasão é o que a Elsa falou é o MBA é uma formação assim é quase que um bacharel se eu posso chamar assim é um negócio assim ultra avançado é a psicologia profunda do que é uma copy é uma análise muito mais avançada do que é uma copy da persuasão da comunicação então é um negócio pra quem fala eu quero ser um especialista nesse negócio eu quero dominar eu quero ser um copywriter copywriter é um negócio que eu quero seguir como carreira ou o empresário que fala eu quero treinar alguém na minha equipe porque você recebe um selo como certificado copywriter é a minha formação então você com esse selo como consultor você pode fechar contratos e quando você for às vezes você é empresário você fala poxa eu quero pegar um estagiário eu quero deixar ele top você traz ele pra mim me coloca ele na minha formação e ele volta pra você formado ele volta trabalhado tá bom tem algum livro seu que fala sobre tom na escrita então Bruno não tem porque é muito avançado então essa parte mais avançada é na formação e por mais que eu possa ensinar e pretendo até acabei de ensinar nesse vídeo sobre tom eu hoje vejo como algo muito individual eu vejo algo muito assim eu preciso te ver falando pra definir o teu tom por enquanto eu prefiro fazer algo mais em grupo analisando etc talvez mais pra frente eu consiga fazer alguma coisa mais aberta beleza gente estou de bola maravilha então é isso galera quem curtiu manda aí o like tem esse aviãozinho aqui na live convida um amigo seu pra ver a gravação dessa live que possa ajudar ele a ter resultados com copy pra ajudar a galera a avançar no nível de copy tá bom vou lá no escritório agora no meu home office pra ver se o vídeo já terminou de renderizar se tiver terminado de renderizar vocês vão receber aí por e-mail ou na inbox e aí vocês podem acompanhar combinado? e lembrando que quem fizer a inscrição na formação de copywriters nesses próximos dias vai receber esse meu acervo na verdade vai ficar recebendo o acervo que eu vou montando ele aos poucos é um acervo com as 50 abordagens que eu quero trabalhar com vocês beleza galera? então é isso eu vou ficando por aqui meu abraço pra vocês fiquem com Deus até a próxima manda mensagem em inbox pra pegar o link e daqui a pouco eu vou liberar pra vocês combinado? valeu fui tchau valeu 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 valeu